Se sou um abenço e um kawasaki Então sim que me farei Todas as mulheres que eu gostaria Mas como um kawasaki não tem o Só resterão em casa a fumar E há de esperar I'm here like a boy I'm just a sicker I'm here like a boy I'm here like a boy I'm here like a boy E se sou um abenço e um kawasaki Allora sim que eu farei Todas as coisas que eu gostaria Mas sim que me lhe deixarei no chelou Ver no estrelou I'm here like a boy 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 Se inscreva no canal. 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 E li... Se inscreva no canal. E... 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti